A crise pandémica já chegou ao comércio tradicional. Na cidade do Porto, os lojistas temem uma eventual segunda vaga. E os clientes são quase zero. É este o sentimento da maioria dos comerciantes das lojas no centro do Porto. Com muito para vender, mas não há quase ninguém a comprar. A crise no comércio tradicional está bem à vista nas ruas do Porto e os comerciantes queixam-se disso mesmo. As quebras são, pois, elevadas? 70% a 80%. Nós tivemos aqui uma quebra à vontade de 40% a 50%. Temos que ir aguentando, mas até quando não sei. Porque realmente complica-se muito, muito, muito. E isto está muito complicado. Desde que reabrimos no dia 4 de maio, que reabrimos e o cenário tem sido este, mais ou menos este. Estamos agora aqui na loja, não há qualquer cliente. Tem sido assim a norma dos últimos dias ou semanas? Tem sido, tem sido. Nas últimas semanas tem sido assim. Tem risco porque assim não dá. A pessoa vai tanto, vai aguentando, vai... Mas chega uma altura que a gente não pode mais, não é? Passou pela cabeça que o negócio pode não resistir? Muitas vezes. Aliás, isso está em cima da mesa. A probabilidade real? É o cenário. É o cenário que temos. Eu posso, acho que posso falar pelos meus colegas. É o cenário que temos. A ausência ou a presença dos turistas é quase uma diferença entre sobreviver e deixar o negócio cair. O turismo teve uma influência enorme porque ele desapareceu, não é? E na verdade, se pensarmos em relação aos dois anos transatos, que de facto tudo mudou na medida em que o turismo andava aqui, agora vivemos com as pessoas domésticas aqui da zona e que nos vêm visitar aqui à rua ou ao porto. Esta área mais de artesanato, que estamos dedicados mesmo ao turismo, apesar de termos alguns clientes nacionais, o forte é sempre o turismo, não é? 70% da faturação será feita a partir dos turistas. Se todos os portugueses optarem por saírem outra vez à rua e voltar à sua cidade e fazer compras na sua cidade, fazer compras na rua, provavelmente este problema vai ser comatado pelo menos parcialmente. Quanto aos apoios do Governo, os comerciantes entendem que deveriam ser mais. O Governo devia apoiar, devia apoiar mais, porque isto só de apoiar a parte do lay-off, a parte de algum apoio que o Governo nos dá, não é suficiente. O Governo está a procurar tentar salvar e que no fundo está a gerir isto de uma forma que é aceitável. aceitável, na medida que o país não tem grandes recursos também. Aproveitando os milhões que vêm dos fundos europeus, acho que efetivamente devia incentivar, com uma parte, o fundo perdido. Quando eu fechei a loja, tinha a mercadoria de primavera-verão toda cá dentro. As coleções estavam cá todas. Tivemos fechados aquele tempo, que foram quase dois meses, e entretanto reabrimos e a mercadoria continua cá. Foram cedidas linhas de crédito, que provavelmente resolvem no imediato, mas vão pôr em causa o futuro do próprio comércio. Estou certo que haverá uma reestruturação dessa parte, dessas linhas de crédito, para uma parte a fundo perdido, que é essa que nós reivindicamos neste momento, é que sejam convertidas as linhas de crédito, parte para fundo perdido. Não há fundo perdido, isso não existe. Eu acho que não existe nada. Nada é dado, já a minha avó me ensinou, não é? Ninguém dá nada de borla, acho. Vai ter que haver sempre um retorno da parte que dá. Uma eventual segunda vaga do novo coronavírus deixa estes comerciantes com receio. Muito medo do outubro, muito medo do outubro. Com as vagas de gripe, e se, entretanto, se não aparecer um tratamento, algo, uma luz em relação ao Covid, quer dizer, ao Covid-19, eu estou a ver isto no começo de rua, a ver isto muito negro e a encerrar muitas lojas. Todos os dias se fala que vem aí outra vaga, que em setembro é que vai ser, que já há uma outra epidemia chamada não sei o quê. E isso o que é que leva? Leva as pessoas com idades para ter cuidado ao ficar em casa, porque os filhos não deixam sair, porque a mãe não vás, a mãe não vás, ao pai não vás. Os jovens fazem as asneiras que fazem, sem cuidados nenhuns. E depois temos esta situação assim que não vemos ninguém com aquele cuidado que deviam realmente ter. Um futuro incerto no qual muitos podem ter o fim à vista. E aí E aí E aí